Uma coisa com ele gente Ele virou o Sonic Tape Galera, seguinte, eu acho que aconteceu alguma coisa ali gente Porque tá ali o Mini Sonic, o Spider e o Eagle Os três estão olhando alguma coisa ali no chão Eu acho que eles encontraram alguma coisa Será que tem algum corpo de alguém ali? Será que tem alguma coisa? O que será que foi que aconteceu? O que será que eles encontraram? O que será que eles tanto olham ali no chão? Olha isso gente, eles encontraram alguma coisa Eu vou lá tentar saber o que é O que vocês estão vendo aí gente? O que? O que eles tanto olham aí no chão? Parece uma cara do Sonic Tape O que? O acesanato Meu Deus do céu gente Gente, o Sonic Tape esteve por aqui O que será que aconteceu? Não sei, isso aqui já que bizarro Será que ele comeu a cabeça de alguém? Não, isso também Isso aqui é uma cabeça Não, eu não tô falando desse Mas eu tô falando do Sonic Tape Que deixou isso aí cair A gente tem que ter cuidado Tem que avisar as pessoas Que se alguém estiver passando por aqui Pode ser comido pelo Sonic Tape, Zigo Gente do céu É, duvido Meu Deus do céu gente Vamos continuar investigando mais pistas O que foi? Eu tava falando pra senhora Olha isso O que é isso? Meu Deus, o que que é isso aqui gente? Uma galinha? Tem alguma coisa na boca dela Gente, o que que é isso na boca? Essa não é a galinha que eu assisti Que vocês usaram pra enganar o urso É mesmo Gente, é uma poção Olha, no final do vídeo a gente vai beber essa poção A gente vai tirar zero ou um Pra ver quem que vai beber essa poção Olha só Gente, quem bebeu? Eu tava atingida Será que acontece alguma coisa? Não precisamos, eu bebo mesmo Então tá certo Então você bebe Mas não é agora Deixa eu pro final do vídeo Então galera Se vocês querem ver o que vai acontecer com o Sonic Ou com o Spider Ao ele beber essa poção Fica até o final do vídeo O Sonic vai ver Se aparecer mais alguma Vamos continuar então Aqui pro programa mais pistas Mas isso daqui não entende isso Alguém tentou Será que jogar isso aqui no Sonic Tapes? Será? Só que não conseguiu Isso daqui é muito gozado A gente acertou na galinha 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 Gente do céu Acho que alguém tentou acertar no Sonic Tapes E acabou acertando na galinha Acho que foi isso E o mais estranho de tudo É aquela poção Cadê a chover a poção, Spider? É azul Gente é azul Então será que Meu Deus É da cor do Sonic Tapes Isso é muito esquisito Vamos continuar procurando mais pistas então A gente tá tudo muito esquisito Gente O que que foi? Encontrou mais coisas? Meu Deus do céu Eu tô sem acreditar nisso Gente Ele comeu pessoas Isso Isso daqui Eu vi no vídeo do McLunch Ele tem abriu o McLunch uma vez E tem essas fotografias aqui E aqui novamente Tá de novo Eles são youtubers Ele tá atrás de todos os youtubers Por isso que ele também deve estar atrás de mim E do Igor Olha isso Gente Aqui ele destruiu o castelo Como se calhar Isso Ele até amarrou alguém Olha Tem alguém amarrado aqui Gente Caramba Gente do céu Meu Deus E agora Aconteceu alguma coisa aqui Toma Segura isso aqui Segura Isso Vamos continuar procurando mais pistas Gente do céu Meu Deus Ele tá bem ali Gente Parece que ele tá atrás da gente Tá ali o Sonic Tapes E o Shadow Tapes Os dois Gente Tá os dois bem ali Gente Cuidado Eles são muito perigosos Gente Ele pode querer fazer Gente Gente do céu Cuidado Eles são muito grandes Você encontrou um coração Ele matou quem Gente Que morreu aqui Eu não acredito Ele comeu alguém Gente Só tá o coração Da pessoa aqui Gente Ele é muito violento Ele comeu alguém Tem que ter cuidado Olha só isso Gente Alguém foi comido aqui Gente Olha Tá o coração aqui Gente Será que é de animal Igor Será que é de um humano Eu não sei Gente do céu Temos que ter muito cuidado Segura aí Eu não sei Vamos continuar procurando mais coisa Gente O que foi Vocês encontraram mais alguma outra coisa O que foi Outra porção Olha isso Gente do céu Gente do céu Não tô acreditando nisso Gente Caraca Uma dentadura Igor Sorria Quem sorriu Aqui seus dentes Igor Não É que parece muito Preto igual Gente do céu Tô sem acreditar nisso Será Ele deve ter comido alguém Alguém deve ter sido morto Gente do céu Por isso encontrou outra porção Também É os dentes desse youtuber Gente do céu Igual Gente igual Gente Caramba E olha isso E olha isso E agora Tem outra porção Aqui também Junto Tem que ter mais alguma porção Para ir Pior que a porção Para essa Essa azul Então quem vai beber Vai ser o Spider E essa vermelha Vai ser o Mini Sonic Então Nós que devíamos trocar Eu bebei a vermelha Então tá certo Cada quem fica trocado Aí Mas peraí gente Calma Calma Que eu vi Eles estavam bem por aqui Em algum lugar Gente Cuidado Deixa eu ver se eu consigo ver Eles aqui E eles estão revoltados Eles estão atacando ali Alguma Preca do Mini Sonic Sonic Gente Eles apareciam Eu não acredito nisso Vocês não viram nada Como foi que pegaram Mas vocês não viram Gente Vocês estão muito distraídos Gente Como assim Gente Vocês estão Se distraem demais Meu Deus Agora a gente vai ter que se unir Ao Spider-Man de novo Para poder resgatar O Mini Sonic Desapareceu de novo Que o Mini Sonic desapareceu A gente vai ter que achar ele Agora em algum lugar Que ele tá perdido A gente vai ter que resgatar Será que isso vai me dar força? Eu não sei Dessa vez Você vai ter que agora Lutar contra os vilões Spider É verdade Ai gente Vai acabar tomando as duas Vamos então se preparar Para a gente lutar Contra o Sonic Tapes A M Tapes E o Shadow Tapes São três São três vilões E eles querem comer Todo mundo que tá passando por aqui Isso, Igor Mas se eles estão atrás De todo mundo do canal O próximo deve ser você Meu Deus Não Vira essa boca pra lá Vamos procurar o Mini Sonic Não Vamos procurar o Mini Sonic Agora Meu Deus Gente Tô muito preocupado Onde será que tá ele, gente? Onde será que tá o Mini Sonic Ele foi raptado Gente Ele foi raptado Onde será que tá o Mini Sonic Gente do céu Gente do céu Galera, ele tá bem ali Ele tá ali com a rede Cuidado Cuidado, cuidado Ele tá bem ali Viu ali Naquela árvore Caraca Spider Spider Fica bem naquela direção ali Não tá aquele gás no chão Vai só indo reto Isso Vai indo reto Agora olha pra frente Pro seu lado Quer dizer Em direção a árvore Isso Ele tá bem aí Só a frente Agora solta uma chuteia nele Rápido Pronto Enquanto esse pai tá lá lutando com ele Agora vamos resgatar o Mini Sonic Vai, vamos Resgata Resgata ele Vai Resgata vai O Mini Sonic Peraí Ainda tem essas poções aqui Gente Isso Toma Toma sua poção aqui Chama o Spider Chama o Spider Que é muito perigoso Vem cá Vem cá Rápido Vem, toma Agora a gente prometeu que ia beber esse negócio no final do vídeo Então a gente vai ter que beber Vamos ter que beber então agora essa poção Vai pra lá Primeiro o Mini Sonic Você afasta Que pode acontecer alguma coisa com ele Zigo Vai Primeiro Ele já tá bebendo Meu Deus Meu Deus Você já tá bebendo Olha isso Caraca Não, peraí Calma, vamos por ver Se primeiro eu tiver que acontecer alguma coisa com ele Será? Peraí Está tecendo aí, Spider Ele tá Está tecendo alguma coisa Gente do céu Olha isso Eu não sei Está tecendo alguma coisa com ele, gente Ele virou o Sonic Tapes Pequeno Sonic Tapes pequeno Como assim? Gente do céu Eu não sei Acho que o efeito da poção Aquela poção que ele bebeu Mas acho que ele vai voltar ao normal agora Ele vai voltar Meu Deus, ele voltou ao normal Meu Deus do céu O Spider, tem certeza que você vai querer beber isso? Eu acho que não quero beber mais não É, melhor ninguém beber esse negócio não É, eu também acho que é melhor não Porque você viu quando ele bebeu Ele se transformou ali no Não deu certo No coisa No Sonic Tapes É melhor jogar isso fora É melhor jogar isso fora Então galera, é isso aí Tem que melhorar ele Gente, então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo, gente Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho